Acorda de madrugada pra poder chegar e escuregar Entre as estradas eu não posso vacinar O caminho é quase o mesmo, mas ao redor tudo mudou E o que me cerca me mostra que realmente Vale a pena, as ondas vêm e vão O sol se põe ou não, não importa pra quem está Aqui o calor é a perfeição Na água tudo é bom, não quero mais sair Aproveitar este sentimento Crescer e experimentar cada momento Sem ter medo do que você é E as pessoas são as mesmas Mas ao redor tudo mudou E o que se enfrenta te mostra que realmente Vale a pena, as ondas vêm e vão O sol se põe ou não, não importa pra quem está Aqui o calor é a perfeição Na água tudo é bom, não quero mais sair E as ondas vêm e vão E as ondas vêm e vão Aqui o calor é a perfeição Aqui o calor é a perfeição Aqui o calor é a perfeição Na água tudo é bom, não quero mais sair E as ondas vêm e vão O sol se põe ou não, não importa pra quem está Aqui o calor é a perfeição Aqui o calor é a perfeição Na água tudo é bom, não quero mais sair Aqui o calor é a perfeição E a perfeição É isso aqui Legenda Adriana Zanotto